Legal o seu. Parabéns. Ai, bolinha. Obrigada. Tá, depois me fala se você gostou. Tá, bolinha. Calma aí, deixa eu fechar o vídeo aqui. Calma aí, deixa eu fechar o vídeo aqui. Calma aí, bolinha. Vai, trouxa, vai fazer coisa na nossa cidade, hein? Calma aí, bolinha, filha da p***. Calma aí, bolinha, 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 que doce. Que bacha sacanada.